É na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na solada, bota, é na palma da mão É na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Salte o grito, baragão É na palma da mão E no copasso dessa braça Bate com a bota no chão, salte o grito, baragão É na palma da mão E no copasso dessa braça Bate com a bota no chão É na solada, bota, é na palma da mão É na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na solada, bota, é na palma da mão É na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na solada, bota, é na palma da mão É na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito, baragão É na palma da mão E no copasso dessa braça Bate com a bota no chão, salte o grito, baragão É na palma da mão E no copasso dessa braça Bate com a bota no chão É na solada, bota, é na palma da mão É na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na solada, bota, é na solada, bota, é na solada, bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Obrigada! Obrigada! Valeu! Corta a bacinha